Música Fala galera, hoje nós estamos aqui na feira das tradições nordestinas mais conhecida como Feira de São Cristóvão e vamos conhecer um pouco da cultura e das tradições desse estado tão rico eu sou Chimeira e Bianca e começa agora o Fora de Controle Música 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 Gente, olha quem eu encontrei aqui Luiz Gonzaga Luiz, conta pra gente o que te inspirava nas suas composições Bom Luiz Gonzaga nasceu na cidade de Exu, Pernambuco A grandeza de sua obra fez dele um dos mais ilustres representantes da cultura nordestina Ele que introduziu na cultura nacional urbana os ritmos nordestinos como o Baião, o Chachado e o Xote imbuindo a identidade nordestina no imaginário do Brasil Música 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 Eu quero ver você sofrer, só pra deixar você doir Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você sofrer O rei do Luiz Gonzaga, o rei do baião, se encontra aqui na feira de São Cristóvão Eu encontrei aqui o Edson Vander, ele que foi eleito o rei do brega aqui na feira de São Cristóvão Com a melhor performance, o melhor intérprete de Roberto Carlos Ele que é da época da Jovem Guarda, vai contar pra gente um pouco da sua trajetória artística Tudo bem, Simele? É um prazer muito grande, tá aqui falando pra vocês, tá aqui no Carioca, na Juliette, né? E a minha história é muito grande, né? Porque eu tenho meio certo de carreira, né? E a minha feira, eu encontrei na feira a minha mídia Porque na época da Jovem Guarda, foi muito bom, foi nessa boa Jovem Guarda E os cantores da Jovem Guarda ficaram parados, né? Eu continuei cantando, continuei gravando e descobri a feira de São Cristóvão Que se tornou a minha mídia, no meu Facebook Tudo que eu posto no Facebook, tudo que eu passei aqui na feira, eu posto no meu Facebook Então, eu já estou fazendo várias viagens Agora, com o meu projeto, que o doutor Vazir está voltando É o projeto Rescato do Breve Então, são oito cantores do Breve, os melhores cultores daqui da feira de São Cristóvão E eu fui incluído também nesse projeto E nós gravamos em Fortaleza, voltamos pro Rio Depois fomos novamente pra Fortaleza, realizamos o CD, voltamos Já ensaiamos, já ensaiamos com a banda, lá de Fortaleza, que nós vamos, estamos preparando para o mês que vem O nosso servidor, né? Com a presença do nosso convidado especial, que vai ser o Bartolomeo e o Romário Batista Vai ser assim, e um DVD de primeira qualidade E como eu preciso, se você quiser Aqui ainda não tem a data, mas vai ser no mês de outubro agora E como eu preciso, se você quiser 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 Dereca, conta pra gente o que a gente encontra de letal nessa feira de cristão tão tradicional Olha essa feira cara, essa feira é sensacional, fantástica essa feira Principalmente não só você vir aqui, mas se você trazer sua mãe, sua sogra, o filho de papagaio Olha, aqui é fantástico, principalmente macaseira, maldeoca, baião de dois Olha aqui, tem tudo, sempre é lá, um delicioso queso de bairro assado na praça Aqui de tudo tem, veja que você é carioca, de São Paulo, cara aqui é fantástico Vem pra cá de novo, que a nossa vida é sorrir e o melhor é que o dia feira em São Cristão, uma vez Então vem pra cá, vem pra cá fazer bonito Resumindo, se você é uma pessoa dando pouco coisado, triste da vida, tá triste? Não pode estar triste, não vai estar no sofá, dando coisado, pegando pokémon Não faz isso, não vai estar no menino, não faz isso Vem pra cá, uma feira de São Cristóvão, tradição de Unestina, com certeza Você vai sair daqui comido, comido assim, barriga cheia, um delicioso, tradicional Baião de dois, ah você não quer? Tem baião de três, de quatro, de cinco Rapaz, aqui é uma coisa muito sensacional Tiririca, conta pra gente, que dia que a gente encontra você aqui animando essa feira maravilhosa, Tiririca? Olha, você, você conhece uma pergunta, com certeza eu vou estar aqui, sexta, sábado, domingo e feriado, com certeza Não, o que eu puder fazer pra você, pra você, pra ele, pra ele, vou fazer de uma forma melhor Com certeza, eu fiquei sabendo que você, além desse trabalho aqui, na feira, você faz trabalhos fora da feira também? Ah, eu faço sim, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço sim, eu fico no... Vou levar ao limpo, onde tem um museu da manhã ser bem gostoso, fantástico também Eu fico lá de seguida às sexta, às sexta à noite, eu vim pra cá Também, eu faço outro personagem, ó, um cara coisado, um super herói Ah, que eu sou super herói minha casa, eu faço também esse aqui, mas, claro, que eu sou bonito, ó Então, esse aqui é um dos meus cenários Aí, se falar, quando passa um, pensa um pouco diferente, né Aí, eu consigo aquele sorriso, né Aí, bota aquele chapeuzinho pra ficar, ó, fantástico Não, porque... Resumindo Você só tem chifre se você tiver mulher ou homem, e por aí vai, mas... Vamos ficar assim, bota Vem pra cá, feira São Gustavo Vem pra você, pra tua mãe, pra tua sogra Aqui é a casa, menino apestado Stop! PASS 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri